A morena queimada É difícil subindo, lá longe subindo, matando o espaço Vem ver de janeiro a janeiro esse rio ligeiro vou ver trabalhar Busquem-de-de-a-i-a 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 Como é? Como é que faz? Treinar Busquem-de-a-i-a-i-a 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 Como é? Como é que faz? Jora Cantando como de teatro, lezando beabá Bebeabá, bebebé, nem escrevi na biohaga homem nem mulher Bebeabá, bebebé, nem escrevi na biohaga homem nem mulher Bebeabá, bebe, nem escrevi na biohaga homem nem mulher Viva o músico, não tem músico, todo músico brasileiro Música, música, música 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 Música